Hi, eu sou a Lele, bem-vindos ao meu canal. Nossa, que fundo verde, natureza, mãe. Venha pra natureza, mãe. E hoje, vamos explicar, né? A gente vai fazer as compras de Natal. A minha listinha, que eu fiquei o dia inteiro. Pra não perder. É uma só um pouquinho. É a lista de presente que eu tenho que comprar. O da minha mãe e do meu pai, eu já comprei. Sério? Você já tá lá em casa. É, eu não ia comprar com você. Senão, no dia 24, não ia ter graça. Aí, ai, que barulho. Depois eu falo. Ó, a lista de quem eu tenho que comprar. E aonde, mais ou menos, eu quero ir. E agora, a gente vai procurar os presentes, né? E ainda falta, acho que gente aqui, não falta? É, tá faltando. É, falta o tio, ó, que eu não coloquei. E... É a Batiandona Missy, né? Tem que colocar, né? Mas daí, a gente vai procurar, então, presentinhos. Vamos, então? Vamos, então. Gente, a gente veio no Giga. E vamos ver alguma coisa pra Batiandona Missy agora. O que será que ela gosta, né? Olha, esse copo aqui tá bem na moda. R$ 5,99, mãe. Tá bem na moda esse copinho. Acho bonito. A gente foi na última loja, não tinha nada. Aí a gente viu um chinelo, só que só tinha uma cor meio bege. Aí eu falei pra minha mãe que eu vi aqui, esse Oscar aqui, e tinha cor azul. E eu acho que ela gosta mais, né? Eu acho, né? Aí qualquer coisa a gente volta e compra lá. Mas vamos ver aqui se tem um número e se tem um azul ainda, porque tava cheio um dia que eu vim aqui. Então vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, ainda não é Natal, mas como tá difícil reunir toda a família, né? Então eu vou entregar por família. Hoje vai ser a minha família, aí depois vai ter a família da minha tia, né? E os meus avós também. Aí esse aqui eu vou gravar... Que dia que é hoje? Hoje é dia 21, então eu já vou começar entregando. Boni. Que atura. Não, né? Não atrapalha. Então, aí eu vou começar entregando da minha mãe. Meu, primeiro dia. É, eu vou entregar por mim da minha mãe, aí eu tenho meu irmão e o meu pai, que eu vou entregar. Da minha mãe, ó, gente, o valor vai variar muito. Porque, assim, eu escolhi o que a pessoa vai usar. Entendeu? Às vezes a pessoa é muito exigente, então aí tem que comprar um presente um pouco mais caro. Mas não que eu não goste da pessoa. Tô explicando demais. Então eu vou pegar primeiro o seu. Qual que você acha que é? Deixa eu focar na árvore. Ó, tá acesa a luzinha. Qual que você acha que é, mãe? Eu acho. O seu. Bom, o que não é, eu sei o qual o que não é. Agora tem umas que eu tô na dúvida. Vai lá e pega o que você acha que é. Deixa eu, peraí. Sim, sei. Põe o canseiro aqui. Sim, eu vou. Já pegando o seu, mãe. Você acha que é esse? Ou esse. Acho que é esse. Ou esse. Não sei o que eu acho que é um desses dois. Não é da tia, você sabe? Que você foi comprar comigo. Então, né, aí eu não sei qual que era. Deixa eu ver. Pode ser que seja. Não tem caixa. Esse é outro da tia já. Esse é a certeza. Porque o da tia não tinha caixa. Então eu acho que é esse. Acertou! Então, abra, mãezinha. Tem muitos que eu sei que não é meu, né? Ó, gente, eu vou explicar. O que tá aí dentro é uma coisa que minha mãe queria. Até eu comprei. Então. Já tá saindo, né, mãe? Sério? Aham, por que você acha que eu sabia que tinha lá? Aham, né? Andei o calçadão inteiro atrás desse chinelinho. Não tinha o rosinha que a gente já visto lá na Marisa, mas o pretinho é bom, porque é chinelo, né? Ixi, o chão tá sujo, mãe. Suizendo. Um pouquinho, porque a boninha sai pra fora. Olha que bonitinho. Nossa, mãe, deu certinho. Gostoso. É? É, é bom que eu não bato meu dedinho. É, protege. Você queria esse aqui, né? De três tiras, né, mãe? É, de três tiras. Nossa, ele é muito confortável. Ainda bem que você não comprou. Aí, ó. Eu comprei. Adorei. E ele, olha, tem desenhinho. É, esse é com desenho. É um dos únicos, viu, que a gente vê com desenho, que o resto não tem desenho. Ah, adorei. Agora eu vou entregar do pai. Não vai? Então eu vou entregar. Agora, deixa eu ver. Do Fábio primeiro? Ah, quem que vai querer primeiro? Seu pai? Qual que você acha que é o seu, pai? Não é esse. É, ele tá muito... Não dá pra nem esforçar. Eu também acho, porque eu trabalho dia inteiro. Hum, esse aí? Achei que era o outro que você tava falando. É esse. Esse? Deixa eu ver. Ah, esse também. É dois. Meu pai, é dois. Eita. Esse é um só. Eita. Acertou, pai. Eu comprei os dois. Obrigada. Eu sabia que você gostava mais do que era. Eu vou mostrar só o presente, tá? Pra vocês verem o que que é. Senta aí, pai. Ah, você vai mostrar assim? Tá. Então eu vou virar, hein, a câmera. E aí, vamos ver o que que tem no pote. A primeira é da Hering e a outra é da Lush. Ó, mostra aqui a camiseta. Ah, esse aqui é da Hering. Esse aqui eu sei porque meu pai, ele viu e ele gostou. Por isso que eu comprei. Diferente, pai. Gostei. A cor é diferente, né? Mas ficou bom. Depois tem que experimentar. E esse aí que eu comprei, depois eu vi que tinha na Hering. E eu acho que o pai viu também. Eu achei a cara do pai, velho. Mas esse é da Hering? É da Hering. Lá vende Hering. Eu acho que na Hering tava mais barato. Quando eu fui lá, dei uma olhada. Ó, esse aqui eu achei a cara do pai. E aí, depois eu fui na Hering, que eu comprei essa outra camiseta e eu achei igual. E eu acho que tava mais barato. Eu não vi direito, mas eu acho que tava mais barato. Mas tá bom, né? É presente, né? Obrigado, hein? De nada. Espero que você use bastante, tá? E agora é do Fabinho. Vai. Maninho, pode ir lá, escolhe qual que você acha que é. Estou me filmando porque eles não querem aparecer. Então, por isso que eu estou aparecendo. Eles vão escolher. Qual? Nossa, mas eu tô achando que esse povo tá olhando o presente enquanto eu tô dormindo. Pode pegar, Fábio. É seu, né? Não, trabalhando. Trabalhando, é. Eu trabalho, gente. Eu não durmo. Por que você pega o presente enquanto eu tô dormindo? Ó, abre aqui. Não, aqui em cima não. Abre aqui, ó. Pra mim, filma. Porque aqui tem a luz. Vou ouvir. Vamos ver o que o Fábio vai ganhar. Parece que o seu maninho tá caprichado. É, Zapt. Pra quem não conhece, Zapt é onde vende... É, tênis, né? Que a gente fala, né? É de coisa de esporte. É até roupa, na verdade, né? De esporte. Ele achou que era da Zapt grandão. Não, não, não. Ai, aí, Fábio, melhor. Ó. Uau, um Crocs novo. E é igual? É igual? Muito bem, gente. Ó. É maior, será? Coloca no pé. Coloca no pé. É que o do Fábio, ele usa 24 horas, todos os dias. Então, assim, vale a pena comprar um Crocs pra ele. Olha só a pandemia, né? Nossa. Vamos colocar no pé. Nossa, ficou muito bom. Ele é maior do seu? É maior? Que número? 40. 40. É maior, mas 39. Você queria 39? Ah, porque dá pra trocar? Não, 40 tá bom. Ah, e você vê, hein, Fábio, tá? Não é que eles acertaram mesmo todos os presentes? Eles estão, é, olhando. Isso sim. Ó, gente, deixa eu mostrar os presentes. Ainda faltam vários presentes, que amanhã a minha tia vai vir aqui e eu já vou começar a entregar pra ela e pros meus avós também. Eu vou começar a entregar. Então, ainda tem bastante presente, ó. E a Boni bebendo água. E, ó, tem mais aqui. Ah, tem esse aqui, né, mãe? É, mas esse aí a tia não vem, né? Vai ser eu, mãe. Eu adoro a trola minha mãe com Melissa. Coloca na minha cara. Ué? É meu? É, eu falei que era pra minha tia, mas eu comprei pra minha mãe. Lógico que, né, pra minha mãe, né? Sim. Nossa, você tem certeza que é meu número? Certeza, eu comprei pra você. Ó, ó. Pra quem não assistiu a trollagem da Melissa, é o que eu fui pra Penápolis, gente. Assistam, tá? Eu vou deixar aqui no card. Nossa, eu ganhei dois... Dois... É, no final ficou dois calçados, mãe. Nem pensei nisso no final, sabia? Nossa, qual será? Porque é a coleção do Melissa, né? É, a mamãe tem um monte de Melissa. E a Boni, olha. Ah, não tenho, não. Ai, que bonitinho. Eu comprei branco, mãe. Eu não sei se você acha que vai em cardite a outras cores. Mas nem sei se tem mais, porque eu já comprei faz um tempo, hein? Não, acho que não é um cardicão. Tadinha, tá amassadinho, né? Tá, né? Ficou um pouco guardada. Nossa, mãe, tá pra usar no ano novo. Olha. Que lindo, mãe. Que lindo, mãe. Dá pra usar no ano novo. Gostei, adorei, mãe. Aí, dois calçados parecidos, mãe. Eu posso usar assim. Um de cada cor, ó. Um branco e um preto. A minha mãe não tinha de real, não tinha uma mais. É. Eu falei pra minha mãe que era o mais barato. Nossa, muito obrigada. Eu tenho que dar um abraço nela. E aí, amanhã, eu volto a gravar de novo. E aí, eu vou mostrar abrindo os presentes da minha tia, do meu primo, da minha prima, da Batia, do Di Tchan, né, mãe? Aí, então, até amanhã. E hoje já é outro dia. Mãezinha, você está aparecendo, mãezinha. E eu vou começar a entregar os presentes, né, pra minha tia, pra minha prima, pra minha primo, pra Batia, que está aqui hoje, né? A gente já até comeu. Você já ganhou o seu, hein, mãe? Ah. O seu. Ó, aí a gente já comeu. E agora, vamos entregar o presente. Então, primeiro, eu vou entregar pra Batia, né? Da Batia é esse aqui. Lembrando, Batia é uma lembrancinha, tá bom? Ai, o papai Noel. Ai, obrigada. De nada, Batia. Agora abre, Batia. Você falou que Batia é avó? Batia é avó em japonês, né? Aí a gente fala Batia. Di Tchan, tá dormindo? Ai, que lindo. Ai, Batia. Nossa, pra usar no Natal. É. Ai, que coisa linda. Obrigada. De nada, Batia. Ficou... Ó, vai ficar bonito, né, Batia, hein? Vai servir? Vai. Olha, olha. Bonita, hein, Batia? Tá bonita. Gostou, Boni. Boni aprovou, Boni aprovou. É, Boni aprovou, né? Agora quem vai ganhar o segundo presente? Eu acho que eu vou entregar primeiro pras crianças. Ah, é, né? Uhum. É que o seu é o mais baratinho. De nada. Mas é verdade. Mas é verdade. Vou dar o da Júlia primeiro. Tá bom. Tá bom? Vai lá, Júlia, pra aparecer. Deixa eu pegar aqui o da Júlia. O pessoal tá se arrumando. Eu vou desligar aqui porque tá fazendo muito barulho, né? Ah, será que faz muito barulho? Ah, eu não sei. Ah, tá bom. Deixa assim, tá muito quente. Nossa, Júlia. Da Júlia é uma caixinha. Deixa eu ver aqui. Ó. Pra você, Júlia. Espero que você goste. Nossa, o que você vai dar pra mim aqui? É a cara dela. Deixa eu ver o que é primeiro, pra depois agrandecer. Uau! Quanta coisa! Hum, nossa. Você gostou, Júlia? Sim! Nossa, Júlia. Ela ia na farmácia, ela pediu um desse aqui bem grossinho. Como que a Mimi sabe, Júlia? Copinho de pouquinho. Copinho de pouquinho, né, Júlia? Que lindo, filho. E esse aqui é um diário. Vai, põe aqui. Esse aqui é um diário pra ela escrever e ele só dá pra ler quando você acende a luzinha. Ah, é? É um diário secreto, tia. Quando escreve a gente não consegue ler. Só se ela tiver com a caneta e com a luzinha. Ah, muito legal, hein? Nossa, que caneta bonita. Esse é o grifo a texto, né? Marca a texto. É, marca a texto. E esse aqui? Nossa, que diferente. Ah, esse é bom que troca a pontinha. Ah, é o lápis. É. Ah, sim. É, esse é o diário. Aí, filho, você escreve, a gente não consegue enxergar. Só enxerga. Só você. Com a canetinha e acendendo a luz. Que é o diário secreto. Nossa, eu não conhecia isso. Olha, tanta coisa. Nossa. E agora, vamos entregar o do Gustavo. Que é o meu priminho. Ele não quer aparecer, mas a gente mostra o presente dele. Peraí que eu vou virar aqui. Aqui, Gustavo. Obrigado. De nada. Mostra o presente. Chido, Gustavo, você deu um nome? Que bonito. Vamos ver. Conta a coisa. Esse aqui é aquele lá que dá pra escrever como pincel, né? Eu acho que a sua letra fica bonita com ele, hein, Gustavo? Faz tempo que eu ia dar um descer pro Gustavo. Pra ver como que fica a letra dele. Como que abre? Como que abre? Ai, meu Deus. A gente tá lá pra ir pra dar um descer pro Gustavo. E aí, esse aí, a primeira... Nossa, quando a gente viu, a gente falou, é do Gustavo, eu sei. Tóquio, Japão. Oh! Nossa! Nossa! Aí você precisa colocar as canetas. Poxa, que legal, hein? É, e esse aqui é uns papéisinhos coloridos. Ah, esse daqui eu tinha, tava com a mão. Você tinha? Ai, a gente escolheu igual, então, mãe. Nossa, eu ia falar pra mim. Ai, já evitamos de poder te ajudar a comprar. De nada. E agora, o da tia. Agora é o mais baratinho. É o mais simplesinho, mas é de todo o coração. Mas ganhei o Oscar. Não, obrigada pela premiação. De nada. Você vê que chique. Eu também ganhei o Oscar ontem. Ah, a mamãe não tá usando, porque é igual. Mamãe não sabia que era igual. Espero que você goste, tia. Que você use bastante, tá? Ah, eu grampeei pra vocês não verem. Abre, Cintia, abre. É, abre. É um chinelo. Nossa, que lindinho. Ipanema. Coloque no pet. É igual o da mãe. Muito lindinho. Quando a mamãe comprou, foi lá me ajudar a comprar, ela não sabia. Super, super confortável. É chinelo mesmo, né? Muito obrigada, adorei. E é um Oscar. Então aí, de hoje, foi só esses presentes e ainda a falta do de Tchan. Mas acontece que tem uma coisa. A Júlia te deu a bolachinha, mas ela quer tanto uma bolachinha, gente. Você não vai abrir? Uma bolachinha? Eu larguei a bolachinha. Ai, meu Deus. Deixa eu abrir, então, mãe. Júlia que quer comer uma bolachinha? Peraí, eu... Vira aqui. Nossa Senhora. Vamos abrir a bolachinha. É sobremesa, né? É sobremesa. É sobremesa, Júlia. Você quer um, Júlia? É. Mas não tenho vergonha, né? Você que me deu, você quer um? O quê? Vamos ver a cara dela, se ela tem vergonha. Deixa eu vergonha. Deixa eu vergonha. É bonitinha. Ai, não é bolacha. Não é bonitinha? Não é bonitinha. É bonitinha. Aí você pensa que é só você que trola as pessoas. A Júlia tá me dando uma bolachinha. Eu tinha ficado feliz com a bolachinha. Nossa, ganhei muito. Nossa. Nossa, que linda. Oxa. Mas eu ganhei presente de Natal. Ai, que lindo. Nossa, tá pousando um novo novo, né? E o que você tem que falar? Uma família que a Júlia é um branquinho, mas é a modelo diferente. Aí, na verdade, eu comprei o que eu comprei. A Júlia, eu comprei com a Miki. Mas o Gustavo, o que assim, era mais bonito que eu ia ver isso por si. Ai, achei muito lindo. Muito obrigada, Júlia, pela bolacha. Melhor sobremesa. E eu tava quase querendo pegar a bolachinha pra fazer a casinha do Papai Noel. Nossa. E cadê as bolachas? A Júlia aguentou, né? Tipo, você vê a avó, abre, abre. Tipo assim, né? Chegamos, vamos lá na padaria. Já pensou se esquece a hora que você vai comer? Tipo assim, contar. Ai, como é que é aquela bolacha? E abre a blusa. Eu acho que eu comprei o XP, não é? É, perfeito. Não, acho que é bom, porque a bolachinha não estica. E agora é o último dia de trocas de presente. Deixa eu sair daqui com a minha mãezinha. De trocas de presente, né? Faltou o Jitchan, Samuel. E tem mais presente que só o Jitchan e Samuel. A gente vai ajudar essa árvore. Boni. É. E Boni, falta o Boni, é. Então, primeiro eu vou dar pro Jitchan. Presente. Oi, Jitchan. Oi. Oi. Obrigada, hein? De nada. Abre, cara, hein? É só uma lembrancinha. É só uma lembrancinha, hein, Jitchan. Esse é do Jitchan, né? Não tô dando errado, né? Essa coisa não. Do Tio Adry, sai daí, né? Pode rasgar, gente. Aqui tem uma sacola depois ainda. Não, Boni... Não. Deixa eu ver aí, quietura. Olha. Olha. vai mamãe. Col forma, não é? Não. Não, a tua criança... Não, não? Não. Tio que têm dólares. Olha que lindo! A gente vai ficar muito bem nessa camiseta. Agradece a Miki, né? Miki já que deu. É, Miki já que deu. Obrigado, né? É. Ixi. Agora vamos dar o da Bonnie? Tá, Bonnie? Pode abrir lá. Pode, mas deixa ela pegar esse aqui. Ó, aqui ó. Aqui ó. Vem, Bonnie, pega. É o ossinho, amor. Pega o ossinho, pega o ossinho. Não, eu não. O ossinho, pode pegar. Aqui ó. Aqui, Bonnie. Não, você tá olhando o meu presente? Não. Ela quer que eu pegue. Tá, Bonnie, aqui ó. Aqui ó. Ela não quer o ossinho. Olha que danada. Ganhou. Obrigada e tchau. Por favor. Mais um pra você, Bonnie. Cadê? 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 Cadê vai pegar o outro também, mãe? Cadê? Cadê o outro também, mãe? Cadê. Pegar os dois, né? Deixa eu ver se eu... Eu também ganhei. Atô muito bem. Ó a Bonnie. Segura pra mim. Obrigada. E agora eu vou dar o último presente Que é pro Samuel Esse é o Samuel É, mas... É, da Zap te grão, dão A Zap te grão, dão Começa com N, não é? É com N, não é, mãe? Começa Ai, Deusa Não tem mais que acompanhar O cara não quer nesse O Boni não tá querendo outra coisa Aqui é o bifinho Acabou, hein? Acabou De Natal, né? E o medo de ter sido um Adidas Eu tô falando errado Espero que você use, né? Eu sei Eu sei Eu que escolhi Tô prendendo com o fundo Não sei Gostei, você não veio ali usando Não 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 sei se é seu número, mãe Tá bom É Então Coloque no pé Pra gente ver Mas sem meias Sem meias Sem meias Ficou certinho Ficou certinho, né? Propaganda da Nike É Bonito Agora o presente da Mona Lisa Tua Mona Lisa Cadê a Mona Lisa? Cadê o sorriso? Mona Lisa Cadê o sorriso? Mona Lisa Mona Lisa Coisinho da Mona Lisa Uau Eu nem tava esperando Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Ai, que lindo Sai interesseiro Ai, esse é macio A ver se vai entrar Porque as titênios Eu tô entendendo Sem meias Sem meias também? Ai, então Tem que ser encarçadinha Ah, pelo amor de Deus, hein amor Pode ser seleta Deixa eu ver Ó Ó Que bonito, né? Bonito, né? Que cor bonita, né? É Quando eu vi Eu achei bonita essa cor Hum Parece difícil combinar Parece difícil combinar Mas não sei Mas não precisa combinar Hum Igual hoje O shotinho vermelho com Mais verde É um natal Então Deixa eu pegar aqui Que eu vou ver Então É isso Produção Acabou os presentes Sente aqui Ai Não, não Acabou não Espera um pouquinho Que eu vou buscar Mais presentes? Falta uma pessoa Pera aí Que amor vindo Deixa eu te mostrar Meu tênisinho Ai, gente É da moleca Deixa eu mostrar Meu tênisinho bonitinho Você gostou mesmo? Gosto Você vai usar hoje? Você vai usar hoje? Ai, mas eu vou de vestido hoje O papel Ele é macio, hein? Nossa, ele é bem confortável Esse presente é meu É da Matiam E da Tia Neide Pra você e pro Samuel Eu achei que era todo meu Pra você e pro Samuel Nossa, que lindo, mãe Tá pesado Nossa, mas aonde você comprou Isso aqui, mãe? Aonde você comprou Essa cesta aqui? Eu que fiz Ah, por isso Só tem coisa que eu gosto Aqui dentro Ah Vamos ver Nossa, mãe Mãe de Deus Gente, mãe Tem tudo que a gente gosta Deixa eu pegar essa mão Eu tenho que tirar uma foto Com essa cesta, mãe? É Faça o que você quiser De vocês Né? A gente podia se arrumar E depois tirar uma foto, né? Com essa cesta Nossa, muito bonito, mãe Olha a participação da Batiã E da Tia Neide e eu, viu? De vocês três? É Fizemos uma vaquinha também Que vaquinha, hein? Nossa senhora Só tem coisa gostosa aqui dentro Nossa, eu amei Tem um vinho lá atrás? É, na verdade é suco de uva, né? Ah Então, isso que eu tô vendo Que taça mais linda Nossa, hein? Vou até me arrumar agora Só pra tirar foto com essa cesta Nossa Será que dá tempo de mostrar nesse vídeo? Me arrumando? Tira foto Talvez Talvez, né? Então tá Eu acho que ainda vou tirar foto então Com a cesta Eu vou me arrumar Porque eu vou Num aniversário Numa festa de Natal Aniversário de Jesus Eu vou lá no aniversário de Jesus, sabe? Aí eu Tô brincando Aí eu vou ter que me arrumar, né? Nossa, eu gostei muito Que bom Agradeço a Batiã Obrigada, né Batiã? Obrigada Gostei bastante Nossa, tem coisa que eu gosto aqui Quem escolheu as coisas foi eu Ah Você sabia que você não gosta disso aqui, né? É Bem Bem Puxado, né? Esse negócio aqui Neston Não tem um aí que não gosta, né? Não tem um? Assim que você fala Ah, esse aqui eu nunca comi Ou não gosto, né? Não É tudo que a gente gosta Tem outro Neston aqui atrás? Tem dois Neston Aí eu comprei um desse pra você Eu não sabia comprar Gostei, mãe Feliz Natal pra nós A gente vai finalizar Ai, eu amei Batiã Cadê o Batiã? É Batiã aqui Gostei muito Eu acho que não vai dar pra mostrar no vídeo, né? Então se vocês quiserem ver a foto que eu vou tirar com a cesta E o meu look vai no meu Instagram Que aí vocês vão ver Senão não vai dar tempo de editar A outra roupa Tá indo embora, indo embora, indo embora É Então vou terminar aqui, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui Até a próxima e tchau Feliz Natal Feliz Natal